Corazza, aí quando você entrou no TV Fama, você se assustou com aquele mundo dos famosos? Ou você se identificou logo de cara? Assim, Liz, era completamente diferente do que eu tinha feito, né? A linguagem, o texto, tudo era diferente. É claro que deu um certo pan quando você começa a entrevistar pessoas fortes, né? Quando você dá de cara, por exemplo, com o Cauã, aí você fala, meu Deus, você tá com o Cauã, você tem que ser profissional, não é aquela coisa de tiete, mas você tem que ser profissional. É totalmente diferente do que eu vinha fazendo. A linguagem de esporte é uma coisa, assessoria é outra, linguagem de política, linguagem de policial, tudo, texto, tudo, tudo, eu vim quadrada. Eu era completamente quadrada. Você não era tão boa quanto você era hoje. É, são coisas diferentes, né? O jornalismo é aquela coisa... Mais quadradinha. Quadradinha. Eu tive que entrar na linguagem do TV Fama, que é uma linguagem solta, diferente, né? Você, com certeza, não teve, eu acho, essa dificuldade, porque você vem já de um outro trabalho mais solto. Não teve? Eu tive uma dificuldade, na verdade, na escrita. Na escrita eu tive uma dificuldade, pra poder entrar e se encaixar nisso. Mas, realmente, na dinâmica, pra mim, foi mais fácil. É, eu não, eu vim daquela coisa... É. Transcrição e Legendas Pedro Negri